O que é um da raça? Você está em mais um vídeo do canal Catolic Cholo. Boa, né, hermanos? Eu resolvi fazer este vídeo depois dessa enxurrada de vídeos a respeito do mesmo assunto. Eu fiquei meio incerto, indeciso se eu faria ou não faria e acabou que eu resolvi fazer. O vídeo é sobre a tragédia, com a cantora Marília Mendonça, mas não necessariamente sobre a tragédia ou mesmo sobre a cantora em si. Na verdade, eu resolvi fazer um vídeo aí com algumas reflexões, tanto para... e sobretudo para você que é católico, para você que acompanha o meu canal. Como se sabe, este canal é um canal católico. Mas também é uma reflexão que é válida para todo e qualquer pessoa. Bom, não é um vídeo que eu fiz com roteiro, né, algo muito elaborado. É simplesmente uma reflexão que eu vim trazer para vocês aí, que é algo que eu fiquei pensando desde o ocorrido. Infelizmente, é um acontecimento muito triste. Uma jovem extremamente talentosa, uma grande cantora, de uma voz marcante, uma voz que é reconhecida em qualquer lugar. Uma cantora que esteve muito presente aqui na minha vida, particularmente no sentido de que, né, por onde eu vivo, né, as pessoas sempre ouvindo, festas familiares, né, enfim, as pessoas próximas a mim gostam muito. Então, não tem como, né, você não acabar compartilhando daquilo também, não tendo aquilo presente na sua vida. E, de certa forma, é como uma pessoa conhecida que se vai, né. Não vou entrar no mérito aqui das canções em si, da virtude contida nas músicas, né, até porque, não vou ser hipócrita, né, é um canal católico. Então, obviamente que muito do que se é cantado em suas músicas eu discordo. Obviamente que não culpando-a em nenhum momento, na verdade, eu acredito que ela é mais uma vítima, né, dessa época, dessa era em que vivemos, em que o foco, né, muitas vezes é o hedonismo, é o prazer pelo prazer, é a felicidade puramente material, né. Então, fala-se muitas coisas na música que talvez não sejam benéficas, digamos assim, uma influência benéfica para as pessoas, né, a questão mesmo do adultério, da fornicação e outros males da sociedade moderna, mas isso não vem ao caso, hermanos. Então, quem esperava que, por ser um canal católico, eu viria aqui criticar a cantora ou fazer qualquer cogitação em relação a ela, engana-se. Em relação a Marília Mendonça, eu simplesmente peço ao Senhor que tenha misericórdia de sua alma. É muito triste, né, você ver uma pessoa que tem a sua vida ceifada, assim, antes, sem esperar, mas é justamente sobre isso que eu trago as reflexões. Então, em relação a Marília, o que eu faço por ela é oração, né, as pessoas sempre falam sobre rezar pela família, né, ou colocar a família em oração para que Deus conforte o coração da família. E, obviamente, que isso é muito importante, mas as pessoas na atual sociedade, elas tendem, né, a não pensar na pessoa em si, na alma da pessoa. Ou, muitas vezes, até canonizá-la, né, uma espécie de canonização, porque a pessoa era uma excelente cantora, era ídolo de muita gente, no sentido artístico até, né, sem entrar em questões aí teológicas. Mas as pessoas tendem a já colocá-la diretamente no céu, né, e nós, católicos, sabemos que essa questão mesmo de nosso destino eterno não é tão simples assim. Mas isso é tema para os que estão vivos, né, essa discussão sobre o que fazer com a vida é para quem está vivo. Quem já se foi como Marília, nós não temos o que fazer a não ser colocá-la em oração, pedir ao bom Deus que tenha misericórdia dela. Então, sempre estar aí minhas orações, Marília Mendonça. Bom, irmãos, e a reflexão que eu trago, ela é breve sobre dois aspectos, né, um aspecto é mais direcionado à vida aqui e agora, e que é válida tanto para católicos quanto para não católicos, né, que é o aproveitar melhor as pessoas que estão com você e os momentos em que você está com essas pessoas, né, é o dizer eu te amo para o seu pai, para a sua mãe, é o dizer o quanto gosta de alguém, da sua esposa, do seu marido, é o aproveitar os momentos com seus filhos, com seus irmãos, é o aproveitar a vida, no bom sentido, não no sentido que o mundo nos apresenta, né, que é o da zoeira, o da gandaia, o do fazer as coisas de maneira inconsequente, sem pensar. Não. É o aproveitar as pessoas que você ama e os momentos em que você está com elas. É você dizer eu te amo para quem precisa, é você demonstrar amor a quem você realmente ama, é você curtir certos momentos que são rápidos, passageiros, e que provavelmente você se arrependerá no final por não tê-los aproveitado. É sobre isso, hermanos. Esse é o primeiro ponto. Quantos planos será que Marília Mendonça não fez para aquele dia, para este fim de semana, para essa semana que está se iniciando agora, e não pôde cumpri-los? Então pense nisso, hermanos. Pense nos momentos que você tem de vida, que você muitas vezes não aproveita. Quantos planos, hermanos? Quantos projetos que às vezes você tem, pensando aí no futuro, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer ano que vem, daqui a 10 anos, e muitas vezes você deixa de viver o hoje, você deixa de aproveitar o agora com a sua família, você tem o seu pai, a sua mãe vivo aí, você não aproveita. Então a reflexão primeira que eu faço é essa. Aproveite melhor a sua vida com os seus. Aproveite melhor alguns momentos que você não dá tanta importância, e que mais pra frente você vai ver o quanto eram importantes. Se é que você vai ver, né? Porque às vezes você está na posição de não ter mais aquela oportunidade. Bom, a segunda reflexão é mais voltada para o aspecto espiritual da situação. Então essa reflexão é mais voltada para você que é católico e que acompanha o meu canal, você que vem aqui em busca de informação e de conteúdo católico. E para quem não é, hermanos, fica também a reflexão. Às vezes você não compartilha da mesma fé que nós, católicos, mas provavelmente você entenderá o nosso ponto de vista. Bueno, para você que é católico, a morte prematura da cantora Marília Mendonça, ela nos faz refletir sobre o nosso momento final. Como está a sua relação com Deus? Como está a sua amizade com Deus? Você realmente acredita que você está pronto para encontrá-lo? Isso eu pergunto por quê, hermanos? Nós, católicos, cremos que o nosso destino final, a nossa vida eterna, ela está assegurada pela vida que nós temos aqui na Terra. E quantas e quantas vezes a gente vive de forma displicente, a gente esquece que nós podemos morrer e que nós devemos prestar contas a Deus, que nós vamos estar diante dEle e que nós vamos apresentar os frutos da nossa vida aqui na Terra. E aí, eu vivo de acordo com o que Deus espera de mim ou não? Eu vivo uma vida conforme o plano de Deus para nós seres humanos? Eu vivo uma vida conforme aquilo que Deus me criou para que eu fosse e a maneira conforme eu deveria viver? Será realmente que eu estou em amizade com Deus? Porque vejam, ela fez planos para aquele dia, ela fez planos para a semana, para o mês, para o ano, para a vida. E, no entanto, ela não pôde cumpri-los. Ou melhor dizendo, as coisas não saíram como ela esperava, fugiram do controle dela. E isso, hermanos, está para todos nós. Todos nós que nos achamos donos da nossa vida, donos da nossa existência, não somos nada. Nós estamos aí frágeis, sujeitos a qualquer golpe da vida e, em um piscar de olhos, nós não estamos mais aqui. E aí, você está pronto para se apresentar diante de Deus? Então, a hora da emenda, hermanos, a hora da conversão, não é no futuro. Não é, vou viver uma vida segundo o que eu quero e, um dia, quem sabe, quando eu estiver velho, eu vou pensar nessa parada aí de morte, de destino final, de como que eu vou, sei lá, mais para frente eu me arrependo, mais para frente eu mudo de vida. Mas e aí? E se você não tiver um mais para frente? Porque ela não teve uma outra chance. Você que está me assistindo ainda tem uma outra chance. Nós estamos aqui tendo uma segunda, uma terceira, uma quinta chance. E aí? Vai esperar para ver? Vai pagar para ver se nós não vamos ter uma outra? Vai pagar para ver se essa é a definitiva ou terá outras chances de mudar? Então, hermanos, a reflexão que eu faço é pense no seu destino final. Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz que a morte, o nosso juízo, ele é como um ladrão. Um ladrão que chega à noite quando ninguém espera e invade a sua casa. Se você estivesse esperando, você não seria roubado. Você estaria atento, alerta. Mas você está descansando, tranquilo, não pensando nisso. E é nesse momento que ele se aproveita e dá o bote. Assim também é a morte. Por isso, nosso Senhor diz que nós devemos estar atentos. Vigiai e orai. Nós devemos estar atentos, porque o momento não vai ser avisado. Quando nós menos esperarmos, ele chega. E aí, não há mais o que fazer. Depois que a morte nos alcança, hermanos, não há o que fazer. O que podemos fazer é em vida. Então, essa é a reflexão. Eu peço que você pense nisso. Tanto sobre a salvação da sua alma, quanto sobre os bons momentos que você, às vezes, deixa de aproveitar aqui nessa vida. Que você não pense só no amanhã, mas pense no hoje, no agora, no presente. E, sobretudo, porque o presente pode definir o seu futuro. Novamente, em relação à Maria Mendonça, eu peço que você que me assiste também, a coloque em suas orações. Reze, pelo menos, uma ave maria por sua alma. Faça uma oração em sua intenção, pedindo ao bom Deus que tenha misericórdia dela, para que ela possa ter um destino final, um descanso eterno, que seja pleno e feliz. Não só ela, mas também os outros mortos, as outras pessoas que perderam as suas vidas. Infelizmente, a gente fala mais sobre a pessoa que é famosa, porque é a pessoa que normalmente nos parece uma pessoa conhecida, uma pessoa que nós temos alguma relação. Ainda que ela não soubesse da nossa existência, a gente acaba tendo uma relação de conhecimento dessa pessoa. Mas, para Deus, a alma dos cinco tem a mesma importância. Por isso, peçamos pelos cinco que se foram, que o Senhor bom Deus tenha misericórdia de suas almas. Coloquemos em oração essas pessoas, e pensemos e reflitamos sobre a nossa vida. Certo, hermanos? Este foi o vídeo de hoje. Deixe um comentário aí, se você concorda, se você entende dessa forma. Se este acontecimento serviu de reflexão para você também, como tem me servido. E é isso, hermanos. Comente, curta e compartilhe o vídeo, nos ajude a crescer. Estamos aí nessa meta de atingirmos os dois mil inscritos. E contamos com o seu apoio. Você está no canal Católico Cholo. E que viva Cristo Rei! E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. E que você está no canal de atingirmos os dois mil inscritos. Obrigado.